O Coral Infanto Juvenil do Projeto Guri Santa Marcelina esteve em Bom Jesus da Lapa. Enquanto se preparavam para a apresentação no santuário, eles se reuniram com algumas crianças lapenses para trocar experiências. O projeto hoje ajuda mais de 14 mil guris, entre crianças, jovens e adultos, a aprimorar a aptidão pela música. O Guri Santa Marcelina é um projeto de educação musical e inclusão sociocultural do Estado de São Paulo. É um projeto que existe há 17 anos dentro da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. Os alunos começam no Guri a partir dos 6 anos. O único requisito para estudar no Guri é estar matriculado em uma unidade escolar, independente se é particular, se é pública, enfim. Todas as crianças, todos os adolescentes têm direito de estudar. A gente trabalha muito a educação musical na perspectiva do direito. É direito do cidadão ter educação musical e, sobretudo, educação musical de qualidade. Para a apresentação em Bom Jesus da Lapa, vieram 70 representantes do projeto, entre alunos, professores e demais colaboradores. Eu conheço Bom Jesus da Lapa há muito tempo e fiquei encantada com este lugar e comecei a falar de Bom Jesus da Lapa para os meus colegas de trabalho, dizendo que um dia a gente precisa levar esses meninos e meninas para lá, a gente precisa partilhar aquilo que a gente faz. A expectativa era muito grande. Todos queriam conhecer e cantar na primeira das sete maravilhas no Brasil. A energia da cidade está sendo muito boa para a gente. Tem uma expectativa grande de como vai soar. E soou muito bem aos ouvidos de quem assistiu ao espetáculo regido por Giuliana Frozone. O coral Infanto Juvenil deu um show de emoção, alegria e, principalmente, de amor pela música. O coral Infanto Juvenil deu um show de emoção, alegria e, principalmente, de amor pela música. O coral Infanto Juvenil deu um show de emoção, alegria e, principalmente, de amor pela música. O coral Infanto Juvenil deu um show de emoção, alegria e, principalmente, de amor pela música.